Passando o som, vai batera Isso é o movimento E de fora pra dentro De cima pra baixo Girando pro lado Na dança do fura Vamos começar a ver lá Segui puxar, bate e fura 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 Manda vivamente esse rebalado Vai tomar de frente, de castigo e de lado Vai mandar a cabeça, mão da cintura Manda o chuveiro, mas não exaltou Tio, 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 t Isso é um movimento, de fora pra dentro De cima pra baixo, girando pro lado Na dança do furaco, vamos começar pelas Seguir puxar, bate e fura Seguir puxar, bate e fura Na mão e na mente, esse rebolado Vai tomar de frente, encoste de lado Pelo na cabeça, pelo na cintura Manda o joelho pra começar o fura Seguir puxar, bate e fura Seguir puxar, bate e fura Fura, fura Estiga puxa, bate e fura Seguir puxar, pega a cela Seguir puxar, bate e fura Estiga puxa, bate e fura Ai, gente � ERV E as fãs, bate e fura E as fãs... Música